Olá pessoal, estamos aqui visitando a fazenda Ema do nosso cliente amigo Fabiano. Hoje o Fabiano já vem usando alguns anos produtos da UPL, a linha Pronutiva e esse ano foi incrementado o albeiro e estamos vendo aqui um resultado que melhorou muito o resultado dele, e viemos aqui ouvir o que ele está achando desse resultado com o incremento do albeiro. Olá Yuri, seja muito bem vindo aqui mais uma vez a propriedade. Quero aqui agradecer, desejar agradecer a UPL, a Meta Agronegócio, que vem trazendo a tecnologia e nos dando essa assistência que é necessária aqui para o produtor. E já uso já há três anos os produtos da UPL, que vem me dando grande resultado, é uma área nova, temos três áreas que é usado os produtos da Meta, que é da UPL, que é duas fazendas ali na nossa região aqui também de Coribe, que é cultura. Essa aqui já é uma região mais arenosa e vem dando grandes resultados. É claro, veio agora um produto mais novo, que é o albeiro, que veio para somar. E olha só o resultado que vem dando aqui. É uma vegetação de difícil combate e vem dando esse resultado que vocês estão vendo aqui. Então agradeço muito à UPL, aos funcionários da UPL, as pessoas que nos dão essa assistência. E é isso aí, tamo junto aí. Música Música Música